Oração semanal de proteção, prosperidade e graças de 4 a 11 de junho de 2023, Oração Maria passa na frente para uma semana de proteção e vitórias, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Intenções Oração por proteção, graças e prosperidade, cura e libertação, a todos que oram conosco, aos nossos inscritos, membros, equipes de orações, e todos os afetos e entes queridos, Por saúde física, mental, espiritual, livramento dos perigos da terra, dos inimigos carnais e espirituais, dos maus caminhos e más companhias, Por prosperidade, por harmonia nos lares, por sucesso nos empreendimentos, no trabalho e nos estudos, pelos nomes e pedidos em nossas mídias sociais e nos comentários, atuais e passados, que todos sejam atendidos, em nome da Santíssima Trindade, assim seja. Amém. Oração Senhor guarde a entrada e a saída de cada um, que a unção do Espírito Santo seja derramada sobre cada vida, cada família, derrame sobre cada cabeça o óleo da alegria, Cure, Senhor, as nossas enfermidades, dê a cada um o entendimento da Tua Palavra, abençoe poderosamente todos os intercessores e anjos da guarda, Cubra a cada um com o vosso sangue, revista a cada um com as armaduras espirituais, guarda a cada um como a menina dos vossos olhos, cuida dos seus lares e famílias em nome de Jesus, Que neste momento cada irmã e irmão seja visitado pela vossa presença no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Resolver, mãe cuida de tudo que não está ao nosso alcance, tu tens poderes para isso, mãe, vai acalmando, serenando, e amansando corações, termina com o ódio, os rancores, as mágoas e as maldições, termina com as dificuldades, tristezas e tentações, tira teus filhos da perdição. Maria tu és mãe, e também porteira, Maria passa na frente, e cuida de todos os detalhes, cuida, ajuda e protege a todos teus filhos, Maria eu te peço, passa à frente, vai conduzindo, ajudando e curando os filhos que necessitam de ti. Ninguém foi decepcionado, depois de ter invocado a tua proteção, só a Senhora, com o poder de teu Filho, Jesus, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Nossa Senhora, faço esta oração pedindo a tua proteção, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Invocamos para nossa proteção, durante a semana que se inicia, São Miguel Arcanjo e sua poderosa falange, Nossa Senhora Aparecida e seu manto protetor, e São Jorge Guerreiro e sua falange protetora. Estamos sob a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, e do Divino Espírito Santo. Tenhamos uma semana protegida, amparada e fortalecida, em nome de Deus. Sintam-se bem, sintam-se, perfeitamente bem. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Agora sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome da Santíssima Trindade. Ore conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem. Amém. Permaneça conosco em moração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando este vídeo. Obrigado por orar conosco, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. Amém.